Eu tinha impressão distante de você, viva, tão sorrisa Cheguei em São Paulo, tava doente, peguei um transporte e um dia eu cheguei Eu tinha impressão tão forte, em São Paulo ficou corrida Eu cheguei mal, meio, nariz doente Quando cheguei tive uma falta de sorte E fui dormir, foi mais negócio sem assim Acordei tarde no dia seguinte Aí olhei pro sol pensando que era lua Eu tinha impressão distante de você, viva, tão sorrisa Cheguei em São Paulo, tava doente, peguei um transporte e um dia eu cheguei Eu tinha impressão tão forte, em São Paulo ficou corrida Eu cheguei mal, meio, meio, nariz doente Quando cheguei tive uma falta de sorte E fui dormir, foi mais negócio sem assim Acordei tarde no dia seguinte Aí olhei pro post pensando que era lua E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.